Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o likezão nesse vídeo que a meta é de 4 mil likes Pra quem não viu, eu já postei um vídeo desse jogo ontem né, essa aqui é a segunda parte, que agora vai ser insano galera No primeiro vídeo eu só vou apresentar o jogo pra vocês e tudo mais, só que nesse vídeo aqui eu vou estar gastando Robux infinito Vou tá ficando muito pró, então assistam esse vídeo até o final que vocês não vão se arrepender, belezinha? O link do jogo tá na descrição pra vocês, vem jogar, o jogo tá muito bom, tem muita coisa É basicamente o Pet Simulator, só que brasileiro né, um novo Pet Simulator aí que tá muito completo e só jogando pra vocês verem o quão bom está, belezinha? Então sem mais enrolação, vamos lá, vou começar já pelos pets de Robux aqui ó, que no vídeo de ontem eu só comprei um desse aqui ó, de 129 Robux Agora eu quero tá ficando full com esses pets aqui ó, que vai ser, vai ser caro hein, é muito Robux Mas vamos nessa, deixa eu mostrar pra vocês quantos pets que eu posso equipar aqui ó, 9, posso equipar 9 pets Será que eu vou ter coragem de comprar tantos pets assim? Vamos ver né, vamos ver ó, mais um Vamos ver a força dele, pra ver se vale muito a pena mesmo, nossa é muito OP, que é isso? O pet que eu tinha pegado ontem ó, ele tem 300 de força aqui pra pegar tokens e 525 pra pegar coins né E aqui ó, 1500, não 1500, esse slime gigante E o slime não é o melhor que tem né ó, é o mais fraco, imagina se vinham os melhores Então vamos nessa ó, pra mim pegar 9 dele, vai ser quase, quase 7 mil Robux hein, 6 mil, uns 6.300 Robux Então tipo, é muita coisa, 6 mil Robux, ó parece que vem agora, parece que é gigante isso aí hein Ó o tamanho que ficou na tela, tampou a tela inteirinha Deve ser uns pets fortão e gigante né, vamos ver Bora ver, bora ver Só galera, aqueles pets ó, tem um ali que é bonito, de 30% aqui ele é bonito Mas o que eu achei mais bonito foi desse aqui ó Vocês podem ver que é 129 Robux, mas eles são muito bonito, muito bonito Mas peraí né, vamos julgar aqui pela aparência aqui não, porque quando eu equipar a gente vai ver se é bonito ou não Ó, vamos equipar já, equipe better né, equipe os melhores ó Ó, vocês podem ver galera, eu achei mais bonito isso aqui ainda, de 129 Robux Tá vendo ali azulzinho com as asas ó, azul e branco com as asas ali atrás então É o de 129 Robux, vocês podem ver que ele é muito, muito bonito Mas beleza, quantos pets já tenho equipado? É, já tô equipado com 9 né, que eu preciso tá tirando aqui mais 2 Vai galera, eu vou comprar mais 2 desse daqui e vou deixar o outro lá ainda hein Bora? Aê, achei que nem consegui comprar mais não É isso daí, mais um Ó, isso aí, isso aí já parece que já é mais bonitinho hein É que esses slime que não fica tão bonito assim né Vamos ver Ó Equipe better, é isso aí Ó lá, já é mais bonitinho isso aqui, tá vendo? Meio que de gelo, sei lá ó Ó, meio que de gelo mais bonitinho e tal Galera, saiu um barulho aí estranho aí de fundo Me perdoem, beleza? Mas aqui tá tendo uma construção aqui perto de casa Então tá com barulho aí, tá ok? Vamos lá, deixa eu pegar esse baú aqui Vou clicar e vou soltar tudo, ó Vai, todos dando sua vez Será que eu consigo destruir esse baú rápido com os pets que eu tô agora? Ó, até que tão destruindo rápido Mas mesmo assim vai demorar muito galera Esse aí é tipo baú boss né, muito forte É muito, muito forte Eu tô precisando melhorar aqui os meus pets né Vamos ver aqui ó A máquina de clonar Será que eu consigo clonar um desse de... Um desse aqui ó Precisa de 5 mil tokens Eu nem sei Pera aí, agora que eu parei pra pensar mesmo Nem sei como é que consegue tokens nesse jogo ainda Nem sei como que consegue tokens Aí deu ruim galerinha Mas beleza, vamos ver aqui nos upgrades Se tem alguma aqui que eu tô quase conseguindo Cadê? Aqui ó Abri 50 ovos Se eu abrir 50 ovos eu vou conseguir equipar Mais 4 pets Então eu vou abrir 50 ovos Cadê as gamepays ó Vou pegar aqui as gamepays Agora qual que eu vou... Ó, tem 5 mil tokens aqui pra comprar Vamos testar ali pra ver se tem como clonar E é por sorte né De primeiro eu acho que não sei se clonar não hein Vamos ver ó Já escolhi aí qual que eu quero clonar E aí Clonou ou não? E vocês viram que eu comprei pouco stock E ganhei milhões? E se der erro eu perco o pet né Vixe galera Se der erro eu perco o pet né Olha lá E perdi ó Ih, esse negócio de clonar pet de robux dá certo não É 40% de chance de conseguir clonar Será que tem alguma aqui que vai ajudar nisso? Em clonar? Eu acho que não né Perdi meu pet Que isso Não, vou tentar sem ser o de robux agora Vai Tentar um desse dragon aqui ó O que aconteceu que abriu aqui do nada ó É porque deu certo né É porque deu certo Ah, beleza Ó, se ficar assim ó Se não abrir nada é porque deu errado Tá vendo? Olha lá Sumiu o pet Ó, quando abre assim é porque deu certo ó Deu certo A clonação aí hein Deu errado Deu errado Deu certo Ah galera, esse negócio de clonar não sei se é muito bom não Se ficar clonando É muito arriscado Entendeu? É 40% de chance Tipo é muito, muito, muito arriscado Então é complicado né Olha a velocidade que eu já consegui ali ó Quebrar o baú Mas também os pets tá muito bom né Agora vamos fazer o seguinte Eu quero estar comprando Pra ganhar mais experiência ó O dobro de experiência Pra ganhar também aí o dobro de coins E uma coisa que eu quero fazer É opar muito os meus ranks né Então peraí VIP Posso aqui comprar mais um pet Abrir ovos mais rápido também vou comprar Autocolete aqui também ó Vou pegar também pra coletar Ali algumas frutinhas que tem ali em cima Eu quero comprar tudo galera Eu quero abrir 3 ovos também O dobro de coins já tem né Já Dobro de tokens Vem Dobro de tokens É isso O dobro de damage Opa Muito bom Será que meus pets vai dar o dobro de damage É isso? Deve ser isso né Vamos lá Um em cada baú Vou sair colocando hein Vou sair colocando um em cada baú Você aqui Nossa galera Tá um barulho de construção aqui Tomara que ele esteja muito alto aí no vídeo pra vocês Tá um barulho de construção aqui Bem chato hein E daqui a pouco Vou pegar o baú boss ali Vou acabar com ele Vocês vão ver Nossa eles estão conseguindo destruir muito rápido Ó O autocolete galera É aqui ó A game pass do autocolete tem que funcionar aqui Mas será que tá funcionando? Vamos ver ó Vou ligar Ó lá liguei Ó tá coletando sozinho ó Coletando sozinho muito rápido Ah os tokens A gente consegue nessas frutas né Ó Pelo que eu percebi Ó lá Tamo ganhando tokens ó Então é nessas frutas aqui que dá pra ganhar tokens Beleza Eu tinha esquecido Patch Around Warner Entendi muito bem né O que isso aqui é Esses pop ups aqui Vou tirar galera Esses efeitos que ficam aparecendo na tela Sabe Já tirei já Ó ó Tô no level 7 Agora level 8 Mesmo assim com game pass e tudo Demora um pouquinho pra passar de level né Demora um pouquinho pra passar de level Não é tão rápido não Pra passar de level rápido Eu vou ter que desbloquear outras áreas né Tem que ir pra outras áreas Vamos lá Deixa eu pôr meu rank 100 milhões Já tenho Agora o próximo aí é 1 bilhão Ah então vamos conseguir 1 bilhão então galerinha Ah o autocolete Ele coleta até no mapa sozinho ó Se anda aqui pelo mapa ó Ele coleta até no mapa sozinho ó Muito bom Mas vamos ver aqui nas frutas Vem Será que eles coletam muito bem aqui nas frutas ó Tá coletando bem Eu já desliguei os pop ups Porque ele tá mostrando Tá mostrando ainda ó Ah ó Esses pop ups aqui é de Das moedas que eu ganho né Na tela eu atirei ó Só tá mostrando agora a experiência que eu tô farmando Só isso Level 10 eu já vou pra outra área E eu vou hein Level 10 já dá pra ir pra outra área Vamos lá então Ih não tô level 10 ainda não Faltou um pouco Calma aí Faltou um pouco aí pro level 10 Ah esse autocolete Parece que ele não coleta baú não Não coleta baú também Ó Se eu sair andando Aqui tá tranquilo Que ele sair coletando tudo aí pra gente Sim mas tá indo apenas uns dois pets aí Por que não vai todos pra coletar É isso aqui com autocolete Eu posso clicar em alguns baús que eu quero que colete né ó Eu vou andando pelo mapa e vou colocando pra eles coletarem alguns ó Aê Agora aqui Agora aqui Agora aqui Pronto Aquele baú lá de longe também Ih de longe eu consigo clicar nos baús Agora que eu percebi ó A distância ó Ó Vai Aqui também Ali também Ali também Vão 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 Pega os baús pelos mapas ó Agora sim galera Já vou passar de level hein Calma aí Ó Se eu quebrar esse baúsão aqui ó Com certeza eu devo conseguir tipo muito muito level Beleza Beleza Não vou ir pra outra área agora não Porque eu preciso estar ocupando meu rank ó Eu tô com foco gigantesco E ir pra meu rank galera Powerful Que aí é 10 bilhões né Já preciso de 10 bilhões Calma aí então Tem como fazer evolução de patch de Robux Ih tem como fazer evolução de patch de Robux galera Então eu acho que vale a pena pegar esse daqui Esse rosê ó Ele o pano de level ele fica muito forte Os outros também Nossa véi Esse slime aqui fica muito forte Passando de level Que é isso Esse aqui mesmo ó Com 10 evolução Cê é doido Esse aqui ó Se eu juntar 10 e fazer evolução Ele deve ficar tipo muito brabo Vamos ver se tem como pegar É aqui patch de Robux ó Não tem como pegar vários de uma só vez né Tem que ser um por vez ó Complicado é isso Mas beleza Os upgrades Cadê? Abrir 50 ovos Vamos abrir então galera 50 ovos Vou abrir aqui só por abrir mesmo Vai ó Vou abrir só por abrir Só pra completar logo ali Pra poder equipar 4 patch a mais Então vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa 4 patch a mais Vamos Eu tô aprendendo a zerar esse jogo Mas pra mim conseguir zerar esse jogo Vai dar um pouquinho de trabalho né Que eu preciso estar desbloqueando todas as áreas Eu devo estar quase conseguindo já Quantos que eu já abri será hein? Nem sei Mas o que eu devo estar conseguindo Eu devo estar conseguindo já E olha lá meus patch Tá tudo pegando o baúzão gigante lá ó Vai vai Vamos nessa Vamos nessa Será que já aumentou já? Vamos ver Ó Posso equipar 10 patch né Cadê? Upgrades Sim olha lá Já ganhei pra poder Aí eu posso equipar agora 10 patch Beleza? Então vamos equipar mais um Vou querer mais um de Robux Pegar dessa área mesmo Vamos ver Vai que vem um de 20% né Vem um de 20% meu amigo Ângel Qual que é o Ângel? Não sei Não sei qual que é o Ângel Só sei que é diferente desse outro que eu tô equipado né Esse Ângel aí parece ser o mais brabo galera ó E E assim ó Level 1 Ele já tá com 2 mil e pouco de De força ó 2 mil e pouco Vocês podem ver aqui que o Ângel ó É igualzinho de 20% ali Nossa que patch brabo galera Olha o tamanho desse patch Foi o que eu falei pra vocês Esse ovo aqui ele é 129 Robux Mas os patch é muito muito bonito Muito bonito Tá vendo? O melhor patch desse ovo aqui Tipo Ele é o de slime né E o de slime não chega a ser tão bonito que nem esse aí não Olha o tamanho desse patch aí galera Olha o tamanho desse patch aí gigantão Bonitão Que isso E cadê? Eles não tava aqui pegando? Vai vou segurar e vou soltar Vai farm aí Aí vai farmando aí É só que até quebrar esse daí vai demorar um pouquinho ó Hum vai levar um tempinho hein Ó vai levar um tempinho hein pelo jeito Mas beleza Vamos ver aqui que gamepass tá faltando aqui Eu acabei de ver aqui Eu já tenho todas as gamepass Tem como comprar experiência também galera ó 5 mil de experiência Será que é muita coisa? Vamos ver Será que é pra muito level? Eu tô no level 2 Com 5 mil vou pra onde? Level 4 Ah não é muita coisa não galera Mas É bom É bom Mas 5 mil de experiência só É pra ter mais né Só o 5 mil dá pra comprar muita coisa não Como vocês viram Ó o baú Demora um pouquinho pra quebrar? Demora Mas nem tanto hein Nem tanto Dá pra ir Dá pra ir Dá pra quebrar aí E é isso O que mais eu posso estar fazendo hein Vamos lá pegar aquele baú Corre, corre, corre Pega esse baú E eu vou tá entrando nas outras áreas tá galera Não se preocupa Eu vou tá entrando nas outras áreas aí Só quero ver quanta experiência eu consigo ganhar nesse baú Só que o que dá desânimo é isso ó Que tipo Leva um tempinho ali pra estourar ele Vamos fazer o seguinte Eu vou dar um corte nesse vídeo E quando estourar esse baú aí Quebra ele Aí eu volto aí e mostro pra vocês Belezinha Belezinha Já estamos quase lá Pode ver que eu estou no level 4 Quase passando para o level 5 Então vamos ver aí Quanta experiência eu vou tá ganhando com esse baú Tem que ser muita coisa Porque eu demorei uns minutos bacana aqui Pra conseguir quebrar ele hein Tomara que seja uma experiência legal Então vamos esperar aí ó Vai Quero ver o pá hein Quero ver o pá Bora Quase lá, quase lá Eu quero ver se tem algum efeito Quando ele quebra Alguma coisa assim Eu acho que não né Deve ser só efeito Ganhando experiência Isso aí Se ficar olhando galera É muito ruim Porque tipo Parece que não passa ó Se ficar olhando ó Parece que não diminui Se eu ficasse olhando Desde quando eu comecei a quebrar ele Eu ia tá ficando doido aqui já Ó se ficar olhando não passa Aí você vira assim ó Para de olhar Ficar olhando o mapa Jogando e tal Quando você volta Já passou um tempão já Vai Vai quase lá Cinco Quatro Três Dois Cinco Quatro Três Dois Um E Travou Pra mim aqui chega Travou galera O computador Ih rapaz Eu acho que vale muito a pena não Viu É galera Pelo jeito eu acho que não vale muito a pena não Ó vou pro level 7 Do level 4 pro level 7 Ah Pelo jeito que eu vi Vale muito a pena Que tá quebrando esse baú aí não Vai coleta aí Coleta Coleta É um baú galera Que só vale a pena você quebrar Se você tiver tipo muito forte Que eu vi que não deu pra farmar muito legal Do jeito que eu imaginava não hein Bora Farma 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 Eu só quero chegar no level 10 E ir pra outra área Porque já passou da hora né Do sair da área inicial Ó lá Ih o efeito que fez lá quebrando Aí sim hein Gostei Vocês viram O efeito que fez aqui quebrando tudo Vai naquele baú Vou começar a espalhar a galerinha aqui pelos baús Né ó Vamos nessa Vamos nessa Vai Você nesse baú Você naquele outro Vamos vamos Qual é o level que eu preciso pra ir pra outra área Level 20 agora né Level 20 Então complicou um pouquinho hein Em questão de level eu não vou conseguir zerar esse jogo não galera Que eu vi que tipo Pra passar de level tá demorando bastante Vai esse outro baú Isso Agora esse outro aqui Beleza Deu uma travada aqui no jogo pra mim Não sei se pra vocês chegou a travar aí galera Mas Talvez sim Talvez não Pra mim deu uma travadinha aqui Beleza Pega aquele outro lá agora Agora você pega esse daqui Agora você pega esse daqui Você pega esse daqui Pega esse daqui É se for ver a experiência Vamos ver se tem como Se já aumentou a experiência ali Não Se tem como comprar de 5 mil 5 mil de experiência Se tivesse como comprar tipo de 100 mil de experiência Seria muito bom Muito bom Galera Tô achando que tá demorando pra farmar Mesmo gastando Robux Imagina se eu tivesse 100 Eu acho que eu tô reclamando de barriga cheia né Vai pegar esse outro baú agora Esse aqui E os pets Como é que estão Será no level Ó Esse aqui tá fortão galera 5 mil 4 mil 5 mil Esse anjo aqui ó Já ficou um pouco mais forte Mas ele vai ficar mais forte ainda Quando ele upar muito É que esses outros aqui Como eles já são fortes Quando eles passam de level Eles aumentam tipo Absurda a força deles né Principalmente esses slimes aqui ó Tá no level 3 Quando chegar no level 4 ali Já dá tipo Um aumento muito grande Ok Será que tem algum Algum outro lugar Que eu posso fazer XP P-Cups Será que esse aqui dá mais experiência Que os baú galera Bora ver Isso aqui dá muito mais experiência Que isso Ah por isso que os baús não ganham quase nada de experiência Aquele baú lá eu achava que ia dar muita experiência Que eu vou dando pouco Porque no baú não dá muita experiência A melhor coisa a se fazer Se você quer passar de level Vai ser isso mesmo Tipo Pegar e ficar Farmando aqui Tá vendo A melhor coisa da fazer é isso Ficar farmando aqui Eu tô com alto colete aí né galera Pra coletar automático Só que aí tá indo só uns dois pets Pra coletar Tem um monte que tá parado Mas vamos Tô clicando aí Pra isso aí ó Coletando Vai 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 E o bom que aqui também dá pra farmar Os coins e os tokens também ó Dá pra farmar tranquilamente Ó level 14 Já ó level 15 É então é isso O melhor lugar pra farmar vai ser aqui E nas outras áreas Eu não sei se tem esse negócio aqui De experiência também não Deve ter em algum lugar aí Mas se não tiver Compensa mais ficar farmando aqui Depois Dá pra ir pra outras áreas É isso Talvez galera Se vocês quiserem Eu posso ver com o dono do jogo Pra pegar um código bem top Pra vocês Um código sei lá De um pet secreto Um pet gigante É algum código aí Com Sei lá Muitos tokens Muitos coins Eu prefiro o pet Porque é permanente né Você vai usar sempre Então eu posso conversar aí Com o dono do jogo Pra Arrumar um código Maneiro Pra gente aí Lógico Se vocês quiserem né Já faz um tempo Que eu estou aqui farmando Já estou no level 25 E eu vi galera Que vai demorar muito Muito pra mim Conseguir chegar no level 75 E o level 75 É o que eu preciso Pra liberar a última área Que fica lá na frente O castelo Se eu liberar tipo A entrada de castelo Mas o que tem dentro Eu já não sei Vamos ver lá Como é que é lá dentro Ó Pra liberar essa área Aqui ó Precisa de level 75 Pra chegar no level 75 Vai demorar bastante E a área É a área alien É a área alien Pode ver que tem dois ovos Né Um ali em cima E um ali embaixo E ó lá Estão entrando lá dentro Pra farmar Ó Mas será que eles conseguem Farmar? Acho que não Ó lá Eles bugam Não estão conseguindo Farmar Eles entram lá Mas não estão conseguindo Farmar Ó E ficam lá bugados Ó Meu Deus Então é isso galera Esse foi o vídeo né A intenção do vídeo Era gastar Robux infinito Cheguei aqui E gastei né Então é isso Já comprei todos os gamepads Comprei tudo que é de Robux E depois eu posso Trazer mais vídeos desse jogo Pra vocês Se vocês quiserem Então deixa aí nos comentários Se vocês querem ou não Eu posso trazer aqui ó Pegando esses pets Porque devem ser uns pets bons né Então é isso É nóis Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou